Thais, Ana Maria, qual história você escreveria se não existisse racismo no Brasil e no mundo? Uia, não sei dizer. Porque esse tema me atravessa de uma determinada maneira que eu acho que, até agora, tudo que me interessou, por mais que não fale diretamente de racismo ou da questão racial, ele tem como disparador ou como... É, eu acho que como disparador isso aí. Então, a minha meta é, com certeza, seria um mundo sem. Mas... Mas isso está no seu corpo ainda. Está dentro, está para ser contado. Eu acho que são tentativas, dentro do afrofuturismo, da gente tentar escrever sobre esse mundo pós-tudo. Sei. E é óbvio que isso me interessa também. Mas, tendo vivido por aqui, é óbvio que eu vou contar... Ou seja, o meu ponto de partida vai ser depois de tentar tirar isso e não de pensar como é que seria o mundo sem a existência. Nós estamos aí falando de um próximo livro? Sim. Afrofuturismo? É isso? Sim. Difícil voltar a escrever depois do Defeito de Cor. Eu não esperava essa recepção que ele teve. E o livro que eu consegui terminar e que está na gaveta já há alguns anos, esperando um tempo para eu poder reescrever... Ele já está na gaveta. Está na gaveta. É uma ficção científica afrofuturista que se passa aqui em São Paulo em 2064. Essa gaveta tem qual profundidade? Como é um infanto juvenil, ela tem umas 500, 600 páginas. Não, não, olha aí. E o coração? Está querendo abrir a gaveta já? Está muito, está muito. Porque uma das coisas que eu acho que é muito... Que demanda muita coisa é que, como a gente não consegue viver de livro, a gente vive... Você não consegue? Não, quem me der... Não, não. Meu Deus. Não dá nem para começar a pensar em viver da literatura. Então, é palestra, é curso. Sim. E aí você está sempre... É uma coisa que eu entendi que eu preciso... Por exemplo, eu preciso dos cinco anos do The Fate Code. Eu acho que nem tanto mais, porque eu já estou mais carimbada em escrever. Tá. Né? Mas eu preciso de um tempo parada me dedicando só aquilo, sem ter que viajar, sem ter que... Então, eu estou tirando agora esse ano de 2024 para fazer isso. Essa é a última entrevista que eu dou esse ano. Meu Deus, mas que uma! Aí depois eu falei, eu preciso tirar o ano para me mergulhar na escrita. Eu entendo totalmente. É. Totalmente. Totalmente. Totalmente.